Fala galera, aqui falando bem, que eu estou trazendo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Ark Anunnaki 2.0. Galera, o seguinte tá comigo aqui, Thalia. Galera, o seguinte, a gente fez essa mini base aqui no vídeo passado, mas foi só pra gente ter um local pra gente dormir. Porque eu não quero fazer base aqui não, galera. Aqui não vai ter espaço futuramente, então acredito que não seja um local tão bom assim. Bom, então o seguinte, o que a gente pode fazer? Deixa eu pensar aqui. A gente pode pegar um trike antes de mudar, seria bom. Pegar um trike antes de mudar. Tem que fazer um crossbow também. Você já tem crossbow aí? Estou aprendendo um crossbow. Fala nesse que tem metal aqui. Ó, tem minha topa mais, vamos cagada, hein? Tá com sorte, hein? Que beleza. Ok. Tá feito ainda, tá na mesa. Deixa eu ver aqui, galera, o que a gente pode fazer agora. A gente vai ter que pegar Narco Bear na mão, infelizmente. Porque, nossa senhora, vamos ter que fazer armadilha, porque esses bichos aqui estão errados muito altos. Eles são um pouquinho maiores do que os padrões, segundo o que o cara falou. Rapaz, não vem Narco Bear. Pois é, tem que... Não precisa fazer Narcótico não, amor. Porque a Slash do mod é mais efetiva e não é Narcótica, é Narco Bear. Ah, fala nesse, deixa eu ver se não tem nenhuma ferramenta do mod que me ajuda a pegar isso, cara. Às vezes tem e eu estou aqui lutando à toa. Pode fazer mais flash comum, então. Olha, isso aqui acelera a food dos bichos, cara. Legal, galera. Pode fazer a flash com a do mod. Tem que fazer a do mod. O nome dela é... Deixa eu ver. Qual que é? Trunk Arrow. O nome é o mesmo, só que você vai ver que é diferente. Ela usa Narco Bear. 25 Narco Bear. Ah, sim. Ok. Caraca, não vem, galera. Duas horas aqui, acho que eu peguei 40. Peguei 40 agora, na primeira mod. Pois é. É isso que eu estou falando. Eu estou aqui há duas horas e peguei 40. É, eu peguei só 40, né. Eu não sei quanto que vai para esses tracks. A flecha é diferente. E o crossover também não é melhorado. Então, não vai ser lá grandes coisas. Deixa eu ver, galera. Eu tenho exatamente 60 flechas. Depois de duas horas pegando. Rapaz, não vem. Socorro. Alguém me ajude. Aí, mais 40. Obrigado, Jesus. Já pode ajudar de novo. Preciso de ajuda de novo. Acabar tendo que domar um Parasauro para farmar isso. É porque, galera, está com o sistema de farm otimizado. Porque senão fica lagando muito o serve. Ainda mais em servidor modado. Daí está um pouquinho compliscado. Quantas você tem aí? O quê? Narco Barrier. Agora, 45. Mas eu já fiz um pouco de flash. Quantas flechas? Nossa, eu tenho 4. Então, tá bom. Já é alguma coisa. Acaba tudo. É 25 por flecha, Fia? Sim. Ok, galera. Vou fazer o seguinte. Eu vou... Enquanto ela vai fazendo... As flechas, eu vou fazer a armadilha do Trike. Eu peguei um ontem sem armadilha. Mas era outro serve, era outro nível. Esse daqui é 200 e lá vai pedrada. Xiii, maria. Melhor também, né? Para evitar errar a flash. É, para tomar um tapa dele, você também não vai aguentar ficar vivo não. Mas se você quiser tentar, pode ficar à vontade. Quero não, obrigada. Nossa, não acha não. É por isso que tem que pegar um urgente. Tem nos kits, mas eu não vou usar kit não, galera. Para não estragar a série. Os kits são mais para a galera que quer jogar mesmo e quer ficar mais no conteúdo do mod em si. Eu não vou usar os kits não, galera. Tentar fazer com quatro fundações só. Não sei se vai funcionar não. Adoro. Não sei se vai funcionar. Tomara que funcione. Quanto é esse flash? Porque o Trike é um pouco. Eu não fiz nenhuma ainda, mas eu tenho como fazer. Por quê? Eu vou mandar. É porque eu não estava juntando primeiro para saber quanto ia dar. Fiz oito. Tenho dezesseis. Tá bom, já. Eu acho que já é o suficiente. Ficar sofrendo muito não, porque depois... Se a gente pegar, ele vai resolver mil por cento das coisas. Fazer vinte. Ok. Pronto. Deixa eu ver se ele vai caber lá, galera. Deixa eu ver. Você é que level. Duzentos. Vai você mesmo. Ai, dá para tomar no passivo. Mas no passivo demora. Agora que eu lembrei disso. Por isso que a gente não dá uma no passivo, galera. Ok, funcionou. Já é o suficiente. Caraca. Essas frutinhas da ponta aqui dá mais narco berry. Peguei oitenta aqui em duas moitas. Que frutinha? Essas moitinhas... Limate, hein? É. Verde. Sim. Sim, não. Essas perto da base aqui que você pegou. Elas dão mais, parece. Porque eu já peguei cento e vinte já. Sim, eu estava pegando mais por aqui, velho. É lá. Já peguei mais quarenta. Acho que elas dão mais mesmo. Cadê você? Pegando aqui. Lembrando, galera, desde já já deixa o like. O servidor é aberto, tá? Para a galera que quiser entrar aí. Você já está preso? Já. Porque é next level, né? Você está bravo aqui. O bravo ele vai ficar mesmo. Tá. Me dá uma flash aí, deixa só eu atirar. Porque aí não evita ficar jogando flash fora. Deixa eu terminar de fazer as coisas. Joguei aí. Ok. Ah, já vai dar sim. Vamos ver quantas vão ser, ó. A gente já usou duas agora. Ah, tem um vindo na esquerda aí, ó. Tem que jogar ele lá embaixo. Ele não vai deixar eu atirar em paz. Usei três, hein, galera. Essa última eu errei. Ah, mas aí você vai puxar ele de volta para aí. Aí você não está me ajudando. Vou levar ele para lá. Quatro. Cinco. Já está caindo, galera. Essa última eu errei. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos ver. Por enquanto nada. Eu estou sem spyglass, galera. Tenho que fazer spyglass. Onze. Para a gente ter uma noção de como é que funciona. Doze. Eita. Não faz isso não, cara. Meus bichos estão no neutro. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Caraca, não cai não? Dezessete. Já parou de bater nas coisas até uma hora. E nem por isso. Errei. Dezoito. Dezenove. Vinte. Eita, galera. Acho que ele não está nem caindo. Vinte e um. Lascou, galera. Vinte e dois. Acho que ele bateu ali. Vinte e três. Vamos ver se ele vai bater. Vinte e quatro. É, realmente. Eu acho que ele não... Nossa, ele fugiu. Acredito. Fugiu. Ele está me batendo. Vamos ter que fazer o Spyglass, cara. Para ver o que é isso aqui. Por que não está dando. Ah, moleque. Está para ele de novo. Para lagar de ser mané. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Trinta e um. Eu vou lá buscar cristal, cara. Eu desisto. Porque não tem como saber se ele vai cair ou não. Sem Spyglass. Tem que lá fazer. Eu só não posso morrer porque eu estou na merda de vida. Ok, galera. Deixa eu ver. Spyglass. Pronto. Já fiz dois que eu já te dou um. Ok. Vou para ela perdida. Eu estava atirando nele. Mas esse bicho não morre, não. Os bichos estão com a região alta. O mod deixou os bichos bem difíceis. É. Faltou muito, não. Mas eu já estou sem flash. Tem que farmar mais flash rapidinho aqui. Mais flash. Tem que fazer rapidão. Porque está descendo. Nossa senhora. 9k de torpor, galera. Isso é um Rex disfarçado. Eres um Rex disfarçado. Caraca, agora que precisa rápido, não vem nenhuma. Você precisa? Ah, sei não. Precisa de dois cards por ele. Não sei quantos que dá essa flash. Hum. Cheguei a marcar não, para ver. Olha, mano. Não vem nenhuma, galera. Eu tenho sete flashes aqui. Pode vir trazendo. Estou aqui, perto. Mano, não peguei nenhuma narca aberta até agora. Ah, a gente pode pegar a Dillo também, galera. Tenho quase certeza que a Dillo está dando torpor. Seria bom a gente pegar um depois também. Um Elite, alguma coisa assim. Cadê você? Traz aqui. Tá. Cara, eu não farmei nenhuma. Pode fazer mais não. Eu não farmei nenhuma. Toma um Spaglaser já também. A flecha dá mais ou menos... Mais ou menos... 200... 200 de torpor. Nossa, errei uma. Já não... Já não tem? Tá errando? Vai precisar de mais. Vai precisar de mais 10, quase. Ou mais. E vou pegando aqui. Tô gostando dessa flecha não, galera. Essa flecha aqui era pra ser muito melhor. Tentar pegar também, né? Porque... Tá difícil. O personagem tá na zica. Tá... Da Narcobarry. Pega, 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 pega. Não vem, galera. Socorro. O bom é que depois nunca mais eu vou precisar farmar fiber. Porque tanto de fruta, de fiber que a gente tá pegando aqui tentando pegar essa. Ah, eu joguei um pouco fora. Caraca, galera. Não vem de jeito nenhum. Tô quase indo lá pegar o Dilo pra derrubar esse bicho, cara. Eu já tenho 5. Eu tenho 1. Aumentar meu dano, cara. Deve ser isso. Só pode, galera. Não tem explicação, não. Esqueça 5 aí já dá, mano. Tá, peraí que eu tô indo lá. Eu não aguento mais. Ah, dá sim. Ele tá com 7.1. Toma, pra ficar viaco. No calcanhar. Tem 7. Pode trazer já. Já é o suficiente. Galera, o track mais difícil da história. O que é isso? Eu não posso errar, galera. Senão... Vai comprescar. Cai, maldito. Cai, maldito. Pegando mais um pouquinho. Já vai ser o suficiente. Dá? Dá. Com certeza. Sim. Acho que ele já vai cair. Nem precisa tirar mais uma. Vou esperar pra ver. Porque eu tô pobre. Caiu. Ah... Tem Neckberry aí? Quero testar o negócio. Ah, cortou. Não. Ah, eu tenho 25. É o suficiente. Pode pôr nele? Me dá aí. Aqui, ó. Sou direita. Sim. Falei direita. Você virou pra esquerda. Ah, mas eu não tava te vendo aqui na direita. Eu fui atrás. Pra ver se você tava ali. Joguei. Vou testar isso daqui. Mas eu vou fazer kibble também, eu acho. Vou buscar metal ali na montanha. Ah, tem metal aqui embaixo, né? Tem. Isso aqui eu vou pegar no metal. Já peguei. Já tô aqui, já. Isso aí é metal. Ele come esse... Eita, tem cheio de caixinha aqui. Onde você tá? Você que jogou isso aqui? Ah, não. Tinha uma pessoa aí. Ah, é um macaco. Cheio de fruta. É o loot daquele macaco lá. Ele tava aqui, ó. Na hora que eu tava andando. Ah. Deixa eu fazer... Pousa aí, cara. Fazendo bagunça aí. O quê? Piteiro aqui, voando. Ih, vai precisar de cimento, cara. Cimento e 10 metal em gote também. Na Mejo Bear. Vai quantas Mejo Bear, galera? Só pra mim ter uma noção. 55. Vamos testar esse bagulho de food aqui. Se... Ah, tá passando a Mejo Bear suave. A efetividade não vai ficar tão alta, mas é bem melhor do que... Tem aí o suficiente? Tem. Uh! 900 e... Cacetada. Ok. O sedativo do mod é bem mais fácil do que o do próprio Anunnaki, galera. Galera, o servidor tá... Entra no nosso Discord dos servidores, galera. Pra vocês saberem qual que é, mano. A galera fica perguntando, mano. É só entrar no Discord lá que tem um link de todos os meus servidores que estão abertos, cara. 34%. Acho que uma... Uma dessa daqui deve ser o suficiente, galera. Deixa eu já fazer a sala dele. Nossa, tô com 9.000 Fiber. Falta raid. Você roubou minhas raid? Mil e antes, tô roubando minhas raid. Também nada. Também não. Mil e antes, mil e antes. Nossa, o piteiro batendo quentão, galera. Nossa, quase não deu raid. Tem que matar um bicho mais forte. Pera aí. Ali, o Parasaro. O Parasaro. Nossa Senhora. Com essa vida toda aí. Meu Deus! Vai uma vida pra te matar. Para... Domou aqui, tá? O que que domou? O Trike? Uhum. Ah, mas e a cela? Sim, prazer. Ai, nem esse bichinho dá pra matar. É porque os bichos não levam muito alto aí. Tem muita vida. Ai, ai, ai. Foi sem querer. Meu Deus, você vai me matar. Tô batendo no bicho aí. Não, desceu. Ok, já peguei aqui. Esse bichinho aí, eu matei um dele e me deu 60. Mas não mata, não. Eles não morrem, não. Morrem, só que eles estão com muita vida, igual eu falei. Ok, vamos ver, galera. Vamos ver, vamos ver. Se resolveu o problema da Narcoberry. Deu 20 só. Ah, ao menos tá vindo o Narcoberry. Ah lá, agora sim, galera. Agora resolve, agora resolve. Isso porque a gente não tá nem no melhor lugar lá, galera. Vocês vão ver o melhor local pra farmar. Que absurdo que é, cara. Vocês sabem, aqui é mapa Ragnarok, né, galera. Vocês já estão mais que cientes onde é o melhor local. Bom, galera. Então é o seguinte, nosso vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos no trackzinho pra agilizar as flechas aí. Vocês viram que dá mó trabalho pra pegar na mão, cara. Agora, mais tranquilo com o track. Vou tentar não matar ele. Deixa eu ver se ele vai passar no gate, né. Falaram que ele é um pouquinho maior. Talvez ele não passe no gate. Eu vou domar dilo, galera. Um dilozinho. Caçar um dilo elite, alguma coisa assim. No próximo vídeo. Pra ver se a gente consegue dar torpor com ele. Aí talvez seja mais eficiente que as flechas. Ah, ele consegue passar. Tá passando ou tá suave? Então é isso, galera. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Valeu! Valeu!